Ah, agora deu certo o meu... Meu tweet aqui Quer dizer, deu certo em termos Mas vamos agora É só E a forma Vamos, vamos... Vamos... Vamos atrer... Vamos... 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 Não, agora sim. Então, estamos em live, estamos em live. Em live! Live pelo Twitch. Que coisa. Vamos ver a live Twitch, mundo. É, twitch.tv.vumbaro Beleza. Ah. 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 o que é isso? ok, em Hong Kong e agora em Glyssner ué, eu não vou ficar aqui Vamos lá. Quer que eu fale com ele? Sim, sim, eu estou quase quase fora, então pegue o meu próximo avião e faça certeza de que tudo está bem legal Vamos para o ponto de encontro Bom, está quieto para caramba com medo dos caras aqui sendo massa Ah, tem uma As tigreirinhas de sopa ali querendo velho Dá vontade de comer essas comadinhas Hummm Flamina Cara, de onde esse cara maluco tinha uma sede? Eles tiram do rabo dele É literalmente Hummm Ei, está o Popstar aqui? O que? 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 E tem serviços de massagista Encontrar os drogados Encontrar os drogados O que o diabo você é? Você está com medo! Lutinha Ah Fala! 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 Tem que estourar aqui, levar a grana pro cara... É que essa missão aqui... é pra ser uma missão... de investigação policial. Quem é isso? Ele está bem. Um dos homens do Winston. Sim? Eu acho que o Sun Oni vai levar a qualquer um esses dias. Quem é isso? Feng Shen. A melhor cara do Hong Kong. Você tem o meu dinheiro? Eu tenho o seu dinheiro. Aqui é o seu paquete. Diz-me de ficar com as meninas de 14 anos. É os homens. Fala tranquila. Fala tranquila. Ei, vocês dois! Vem aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 O que é isso? Você se chupou no capô da polícia Esse jogo eu já... Eu joguei ele no passado Mas não lembro direito Inspector Tang? O que você encontrou? Eu tenho suficiente para cumprir o Popstar Mas eu também conheci o seu suplemento Um cara chamado Fang Shen Veja onde ele fica e eu vou ver se eu posso conseguir algo Eu vou voltar a você Essa aqui era a missão como policial A mulher que eu falei no telefone lá, ela é policial e tal Vamos lá Eita Tá foda esse... Vira mano A moto não vira Nossa senhora Um, 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 um Converso comigo Não, um, 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 um Quem Phu tem aqui? Eu tenho o dinheiro, certo? Não se preocupe, eu tenho seu dinheiro aqui Agora eu consigo fazer dinheiro Uhum Muito bem, o fornecedor negocia com os bandidos no parque, pá, vai dar uma olhada. Segunda pista. Tato ali a minha moto. Pô, foda, Luke, eu tô... Tô com rinite, branquite... Tô todo fudido. Aí o meu nariz fica como se tivesse gripado, sabe? Tá trancado, mas não é grip. Não tá escorrendo o nariz nem nada, só que ele fica trancado. Foi legal. Merda, né? Como se tivesse muito tempo no ar condicionado. Tá, hackei a câmera de segurança... Ah, é que tem um esquema aqui. Pode ter hackei a câmera pra depois... Vá para o banco, pá. Não precise. Agora volte aqui. Vá para dentro. Um pouco antes sabe o para verdade. Sberghe. A turma. Vá para dentro. Veers, vem, vem! Veers. Não cor bora. O que é legal? Isso que é legal usar o cenário para as paradas. Tá, agora eu tenho que hackear a câmera. Agora sim. Vamos lá. Tá, o 2 está em um lugar inválido. Então puxar o 2 para cá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 continua no lugar errado e o 5 também. O 6 está certo. Então o 2 pode ser aqui, o 5 aqui. Aqui pode ser 7, 8. Foi. Aí eu hackei a câmera. Eu posso pegar outra moto aqui agora. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Só que pra eu prender eles eu tenho que conseguir achar umas estátuas. Tchau, tchau. Pode desarmar inimigos armados sem lutar. Se bem que essa da Gazoo aqui é útil. Então, beleza. O que dá pra fazer agora. Aí tem o lance das bebidas e tem o lance das bebidas e comidas, né? Que ajuda ele também, né? Que ajuda ele também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ok. Você tem uma caixa aqui? Aqui. Aqui. Ah, dá para o teu ar. Ok. Ok. Ok, vamos lá. O que você traz para a Hong Kong? Você acha que você vai se tornar chinesa? Não, não. Eu, ah, acabo de terminar o colégio e estou fazendo um pouco de viação. Você sabe, achando o que fazer com a minha vida, esse tipo de coisa. Como vai? Bem, eu só viajarei por algumas semanas, então não há grande progressão na fronte da vida. Mas estou procurando Hong Kong para um tempo. Então é o clube de Bam Bam? Na casa eu vi um restaurante que parece um pouco assim. Não deixe os locais ouvir você dizer isso. Mas estou procurando Hong Kong para um tempo. Oh meu Deus, eu pensava que ia morrer lá. Meu Deus. Eu não diria isso. Eu não diria isso. Eu tenho alguns problemas de familiares que estou trabalhando para ampliar. Talvez uma vez que... O que você está fazendo? Oh, cara. Eu não posso sair daqui agora. Ei, por favor. Claro. Táiblemente. Aqui vamos. Rissete. Rissete. D 찍ar. Este templo é um escritório para, o que foi? Fistos de carnagem? Não, foi usado para os pais da Shaolin Fist. Mas não. Não para o escritório conseguir ser na igreja? Um, dois, três, quatro. Sim. Posso ajudar? Sim, eu gostaria de pedir para algum curso de Kung Fu. Eu li sobre o curso em meu guia. Ah, o guia. Sim, diz que você ensina um estilo com uma linha longa, mas, apesar disso, ainda é considerado muito efetivo. Você quer tomar curso, ok? E você... Você também leu sobre esse lugar em algum livro? Bem, eu... Espera... Eu conheço você. Sim, Seifu Kwok. Eu era seu aluno. Eu sou Wei, Wei Shen. Ah, sim. O que vai para a América. Então você trouxe essa garota com você. Ah... O seu nível de habilidade com garotas é muito bom. Agora é hora de acessar o seu nível de habilidade em Kung Fu. LT para focar, pá. Convocado... Mais X. Oh, viu? clavo focado ataque cada estudante novamente golpe direcional só que isso aqui é bem esquisito para saber o que tem que fazer movimento mais x para copiar em direções pois é pois é, é meio estranho rasteira segura rasteira menino está conversando com fã lá no fã É. X, segura X. 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 Saya mencoba mencari mereka ke arah yang benar. Terutamanya orang yang muda. Tapi mereka semua ingin menjadi sung on ye. Sekarang. Sekarang saya hanya mengatakan mereka dengan cara kisah saya. Coba menajari mereka kumpasian dan kawasan. Dan berdoa untuk yang terbaik. Xifu, saya tidak pikir ada banyak yang bisa lakukan. Xifu. Oh, jade rat. Song Dynasty, bukan? Sang Dynasty? That's like a thousand years old or something. That's real? Part of a set of twelve. One for each animal of the Chinese calendar. Xifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Xifu. Who was I? This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiancée. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? You need to get home. But I will definitely call you later. You're going to kill me! Let's go! Let's go! You thought I was behind you! You were caught! I just thought I was behind you! There's a thing that comes when I recover the statue. We'll be right back here and he taught me what new thing to do now for us. Beleza! Beleza! Você quer lutar? Você parece que você pode sobreviver alguns segundos. Vamos, velho. Você não tem nada que perder mas o seu cachorro. O que é isso? Oh, yeah! Atenção! 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 Você continua a ganhar? Eu sempre pego! Eu também estou com medo! Pegá! Assim! Toca! O Pec磡? As Xingcar! Atenção! Atenção! Um blastinho! Atenção! 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 É um lutador! É isso aí. Não, 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 não. Não, não, não. O que você quer? Você quer mais? Alright, você continua a ganhar, eu continua a pagar. O que você quer mais? 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 I keep paying Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem lá Esse jogo é muito bom É o que eu fiz? É isso aí Você não quer ir lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bom Caralho, o cara era em que... Wow, esse time é bom! Não pegue a ele! Come on, eu vou para! Não! 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 É isso aí! Não! 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 Puta força! Porque tive... Puta força! Puta força, faltava só os dois ganhando mas somente, né? Que merda! Mas é só ir para ganhar, para ganhar extra, ganhar dinheiro Pega esse negócio aqui Pega esse negócio 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 Obrigado, obrigado Pega esse negócio Pega esse negócio Agora é o seu negócio Mas você sabe como se lidar com ele É meu prazer Eu tenho que fazer isso Vou pegar alguns de vocês Para você Para você Vamos Vamos O que está acontecendo? Estamos fazendo o jogo Pega esse negócio Um dos personagens Ou quem você faz? F*** eles F*** eles F*** eles F*** eles F*** eles F*** eles Não o que a guerra F*** eles 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 I'll take this one. Good job. Yeah, kick his ass. Who are you? Get out of here. Oi, Olomgan. How come we're going after Dog Eyes? Shouldn't we be fighting 18K? Dog Eyes came after us? This is payback. Plain and simple. O que se o Dog Eyes não lhe dizem com o Big Smile Lee? O que se ele envia o Tom Fong after nós? Olha, cara, o Dog Eyes pode funcionar para Lee, mas Winston vai perguntar para o Uncle Cole. Ninguém vai com o senhor. Ninguém vai com o senhor. A gente não está pagando, você não está pagando. Isso é o nosso stop now. Vamos, vamos, vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí oЗ E aí A gente vai matar. A gente vai matar. A gente vai matar. Yeah, fuckers. Show them, pocai. Tudo bem, você é bom com a mão, eu vou te dar. Obrigado. Sim, nós temos outro cara com a gente, um tempo atrás. Ele foi bom com a mão, também. Ele veio de fora. Bom história. Não conversa muito. Ele me lembra muito. A lot. Acabou que ele era um copo. Por isso, ele não pode matar ninguém, viu? Então, agora nós sabemos como ver um ratão. Você fala um ratão, você sabe isso? Você sabe o que eles fazem para os traidores, certo? Quando Tang é feito com eles, ele cria-los vivo. Seis feet abaixo, ninguém vem para você. F*** você, Conroy. Eu ainda penso sobre isso, pobre f***, às vezes. Não, não, não. Você fica aqui, eu vou fazer com isso. Olha como um homem real faz isso. Son de f***. Espera, você melhor pegar eles. Não, não, não. Ei, você. Você quer essa camada, você tem que pagar. Eu já pagou, não, galera? Para fazer o meu postão. Winston? Eu não sei o Winston. Pega-a e eu vou te contar. Você está perdendo meu tempo. Você está perdendo seus braços e ver como você está indo, hein? Eu ainda estou indo melhor do que você. Eu acabo de fazer minha roupa antes que você está acabando de pegar o seu nube. Winston deve estar recrutando malas pesquisitas de fora da borda. Você nunca viu um carro antes? Vá para o seu muro antes que você está secaitado. Você vai fazer comédia do seu hospital, amigo? Todos estão rindo, mas você é o Walter Street Boys. Você vai fazer com a minha roupa antes que você está acabando de pegar o seu nube. Você wante meu dinheiro? Vá pedir para a minha roupa antes que você está acabando de pegar. Ei, escutem. Essa roupa é minha. Você quer ir para a minha roupa antes que você está indo para a minha roupa antes que você está acabando de pegar? Eu não pagarei duas vezes por a mesma roupa. Você sabe o que? Você está levando sua vida em sua própria. Você vai pagar, cara engraçada. Eu não pagarei você. Eu vou dirigir minha roupa. Você vai desistir. Você vai desistir isso. Você vai desistir. Você vai desistir. Persiga o motorista. Ai, filho. O que? O que? Você vai desistir. Eu vou desistir. Ok. Você vai desistir. Você vai desistir. Você vai desistir. Então, vamos fazer uma mudança. Não se preocupa. Depois de um novo mudança, nós vamos nos caminho. Eu estou muito忙. Você vai desistir. Eu não ganho. Você vai desistir. Eu não ganho. Eu não ganho. Eu não ganho. Eu não ganho. É preciso ser um statistic. Não se preocupe. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Fala! 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 E aí Os caras não param de perseguir, velho Não adianta Você foi irritar eles, né, cara? Eu não abençoa É, eu sou, cara Vai, filhão Nossa, parei Parei totalmente contra a mão Deixar passageiro Ah? Ah? Vira o ônibusinho, vira Vamo carrinho, anda, meu, tá, pelo amor de deus que os carros, né O cara foi quase parando Vamo cá, gente Isso foi a coisa mais emocionante que aconteceu com toda semana Você não está dirigindo a Xim-sang-xui-ru, não é? Muito bem. Tá. Clube Bambam, consiga provas contra o Popstar. E é isso ai, acho que vou encerrar essa live, valeu, valeu, e até mais. Esse é o cara na chuva. Agora é que eu terminei de escutar. É isso ai. 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 Valeu. Até. Tchau. 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 Tchau.